Tá ligado né pai, mãe, filho, sobrinho, né Ô menina danadinha, meu Deus que maravilhosa E esse é o i7, tá mandando paz gostosa Ô menina, sapequinha que gosta de uma piranca É a guerra da minha pica, brincando com a tua chã Senta, fica aí, ebola, por cima da minha piranca Senta, fica aí, ebola, senta, fica aí, ebola Mãe, filho, sobrinho, né Ô menina danadinha, meu Deus que maravilhosa E esse é o i7, tá mandando paz gostosa Ô menina, sapequinha que gosta de uma piranca É a guerra da minha pica, brincando com a tua chã Senta, fica aí, ebola, senta, fica aí, ebola Senta, fica aí, ebola, por cima da minha piranca Senta, fica aí, ebola, senta, fica aí, ebola Senta, fica aí, ebola, senta, fica aí, ebola Por cima da minha piranca Senta, fica aí, ebola, senta, fica aí, ebola Senta, fica aí, ebola Com, 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 com Com, 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 com Gelança funk é pica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado